Bom dia meu povo, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas vai ficar vocês já atualizados aí Manhã de quarta-feira, são 7 horas e 40 minutos Temos uma passadinha aqui no banhador, vai começar agora a Copa dos Campeões, Amador Light e Profissional Aberto E o Profissional Light, né? São várias categorias aqui, vai começar agora às 8 horas da manhã Passando aqui no banhador para mostrar para vocês como é que está, pessoal, os tratadores descem todo mundo para o banhador para banhar os animais que vai começar, né? Então os animais ficam todos prontinhos já, pronto, preparado, querendo, viu? Para correr a boiada É isso aí, pessoal, passando aqui nos banhadores agora, vou dar uma subidinha para a pista de competição Para mostrar para vocês como é que já está lá, né? Como é que está o andamento do começo, do início do congresso aí da BQM Deve a BQM, né? Começar agora a Copa dos Campeões, classificação Copa dos Campeões E em seguida, Amador Light e Aberto Light para vocês Então vamos dar uma subidinha para lá, pessoal, ver como é que está agora lá Ô, Gera Bom dia, meu lote Esses arranhão no braço É o que, ô? Pensei que era pega de banho-mato, Gera Então é isso aí, pessoal, vai começar agora, né? Copa dos Campeões, Amador Light, Aberto Light Bruno Brandão está aí fazendo o seu pronunciamento aí A festa que vai começar agora Vou deixar vocês ouvir aí A voz de locutor aí, o Juninho da Agostinha está por aí, o Gera Guerra Chegando todo mundo Chegando todo mundo, o Jefferson Mello Olha o homem por aí, pronto, preparado e querendo Olha aquele do Jack que está por aqui, olha Vamos pular a borrachinha Começando aí, pessoal Vou deixar vocês ouvirem aí a palavra do Juninho Brandão O locutor No início da prova Começar agora, viu? Em busca da consagração O povo que é louco Amando ele igual a mão direita Ou bem do sul que passava aqui esse mês Para que seja o único Para que jamais me confundam Era essa força de renoscelona Ela já veio Agora é que o Guilhão As duas patas estão na velocidade de um campo E os seus carros serão do mesmo das fortes horas Ela é escapada Do lado do homem e do boi Irão proporcionar Um dos maiores espetáculos no Brasil É isso aí, pessoal Está começando agora, viu? O primeiro vaqueiro é só apresentar o Jera Guerra Está sendo aí tirado pelo Verdinho Silva Já tem muita gente por aqui O Valtercio está ali Pegando o Jackson Jackson Nune Pegando aí O Valtercio está por ali, olha Vai começar agora, pessoal Vou acompanhar com vocês as primeiras carreiras aí E trazer todas as informações para vocês Começou! O Valtercio está no Jera Guerra 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 A venda do Osírio na pista de chamada Bahia, representando a Cáscola Trocé, Flávia. A venda da luta do Osírio, na Sinaloa, na Sinaloa, na Sinaloa, que era do Bom do Rosseão, no Asilco. A venda do Osírio na Sinaloa, na Sinaloa, que é para a redor da frente, é passante, ganando. A venda da luta do Osírio na Sinaloa, que é para o São Marcelo, na Sinaloa, que é para a Redor da frente, é passante. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então é bem mais fácil de mostrar alguma pintazinha de sangue, né? E ele correu, como vocês viram, ele botou o boi, né? Tudo bem. Mas ao passar na inspeção do bem-estar animal, o inspetor da ABQM, o inspetor identificou que o animal de Geraguerra mostrava um sangramento, né? Por menos que seja o sangramento, pessoal, de hipótese algum, não pode. Então Geraguerra acaba de ser desclassificado. No primeiro animal que ele se apresentou, ele não pode mais se apresentar nele. Mas já está tudo resolvido, tudo sob controle, né? A Aquerrada que segue. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? A Aquerrada está só começando aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem não for inscrito no canal, já se inscreve, já chama no like. Ative o sininho de notificação. E até o próximo vídeo, se Deus aqui nos permitir. Infelizmente, Geraguerra não pode mais competir no animal que ele correu o primeiro boi. Ele vai se apresentar agora, mas já vai se apresentar em outro animal. É isso aí, pessoal. O bem-estar animal, o inspetor da ABQM está aqui para assegurar o bem-estar do cavalo e do boi. Então, se ele identificar que o animal foi cortado de alguma forma, hipótese, algum animal pode ser mais se apresentar. E o competidor é desclassificado da prova. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.